Dia das mães, a gente está agora gravando aqui direto da Peugeot Daruge, é isso aí. E esse mês a gente traz para você assinante do canal, para você que recebeu o guia em casa, para você que recebeu o guia no seu condomínio, a gente vai trazer uma novidade. É um programa novo, é um programa diferente, a Peugeot criou um formato bem interessante, para que você tenha uma condição ímpar na compra e para que você tenha a garantia de recompra do seu Peugeot. Então olha que interessante, a Peugeot criou um programa chamado Renova Peugeot. Então vamos falar especificamente desse item. Então nós estamos falando hoje de um Peugeot 208 com um Active Pack. Esse carro é bem interessante porque ele traz a configuração na categoria dos motores 1.2, do carro mais econômico do Brasil nessa configuração. Então a gente está falando de um motor 1.2 com 90 cavalos. Um motor extremamente econômico, um motor que obteve, um carro que obteve uma avaliação nível A pelo Inmetro, e com algumas características bem peculiares. Bom, primeiro, nós estamos falando de um carro que traz rodas de liga leve, esse carro traz a configuração do airbag motorista e passageiro e ainda um airbag lateral. Então você tem motorista, passageiro e mais airbags laterais como adicionais. Você tem um ar-condicionado que geralmente nessas versões de carros mais compactos não são bisone. Então esse é um ar-condicionado digital e bisone. Então é bem interessante que de repente você fala, poxa, eu quero um setup mais frio para um lado, um pouco mais quente para o outro. Você consegue ter essa configuração individual do ar-condicionado. Então é mais conforto. Você tem o acabamento do volante todo em couro. Você tem um acabamento bem interessante. E o mais legal é que a função, a configuração do seu navegador e do teu multimídia, ele traz a possibilidade de um espelhamento do teu celular. E de que você tenha ainda todas as funções do hands-free. Você consegue atender o teu celular e fazer uma discagem ou alguma função que você precise do seu celular via o Bluetooth. Mais interessante ainda é que você pode fazer todo o setup de música e todo o teu line-up pelo Apple CarPlay. Então é bem interessante que você tenha essa possibilidade de usar integrado ao teu celular, as tuas músicas, o teu line-up, aquilo que você gosta de ouvir. É bem interessante. Então vamos voltar no programa Renova Peugeot. Esse programa, o que ele traz e qual é o formato? Primeiro, ele traz a recompra garantida com 85% da tabela FIP. Isso é bem interessante. Acho que poucas as marcas hoje estão trazendo essa condição e estão assumindo um compromisso de pagar 85% da tabela FIP. Segundo, a primeira parcela desse Peugeot, do 208 PEC, nós estamos falando que ela fica para junho de 2017. Então, para você entender um pouco mais do programa Renova. Vamos lá. Primeira fase, você tem uma entrada flexível que vai de 30% até 60% do valor do carro. Segunda fase, você tem aí até 42 parcelas com o valor reduzido. Então o interessante é que o valor da parcela fica algo em torno de R$ 499. E depois você tem a fase 3 que é a garantia Peugeot, a garantia da recompra do seu carro com 85% da tabela FIP. Tiago, fantástico. R$ 499 cabe no meu orçamento. Quero saber mais. Quer saber mais? Antes de mais nada, agenda um Emotion Drive. Como que eu me programo para fazer um Emotion Drive? Vou te dar os telefones e os canais de compra. Primeiro, nós estamos aqui na Avenida Dr. Gastão Vidigal, 1687, muito próximo ao CEA GESP. Você pode fazer a tua programação no 36430810. Tiago, eu sou um cara digital, estou conectado via WhatsApp. Super simples, 97307-0037. Vem para a Peugeot Daruja. Aqui você tem a certeza da melhor avaliação no teu seminovo e o melhor preço de São Paulo em Peugeot zero quilômetro. Então vem conhecer o programa Renova Peugeot. Vem fazer um Emotion Drive. Esse é um carro, uma relação bem interessante porque ele tem uma entrega bem legal. Você está falando em vários itens de conforto, você está falando em uma ergonomia legal, em um iCockpit. Você tem uma visão sempre contínua de todas as funções e tudo aquilo que é pertinente à tua dirigibilidade. Está sempre na linha dos teus olhos. E tudo isso, tudo isso está aqui na Peugeot Daruja. Avenida Doutor Gastão Vidigal, 1687 Vila Leopoldina. Vem para o Guia 1, vem para a Peugeot Daruja, porque aqui no Guia 1 você sempre compra mais por menos. Vem! O Guia 1, vem para o Guia 1, vem para o Guia 2, 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 vem para o Guia 2